E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinho de Sítio de Santa Cecília Fim de tarde, estou aqui na nossa horta, repolho E vamos para mais um dia da semana, da semana sobre horta, com vídeo de horta No vídeo de hoje, vocês vão ver como plantar beterraba Vou ensinar como plantar beterraba Vou falar sobre as pragas que estão atacando aqui A mosca branca e a vaquinha, o controle que eu descobri para elas Vamos ver também sobre a cebolinha Lá no canto tem cebolinha A questão é porque as pontas murcham Vou explicar o que provoca isso E vou falar da ideia que a gente tem para controlar, para combater Vou falar também sobre a questão das hortaliças de sombra Que pode plantar na sombra Com pouca sombra, com muita sombra, vou falar um pouco sobre isso Vou falar também as hortaliças aí que se pode plantar em fevereiro Que é recomendado plantar em fevereiro Então muita atenção ao vídeo, assiste o vídeo até o final Para você não perder nenhum desses assuntos Então bora lá, vamos ver como que planta beterraba E depois engrenar nas outras dúvidas aí, nos outros temas Aí pessoal, fiz um canteiro daqui até lá na enxada E agora vamos fazer o nosso plantio da beterraba O que nós vamos fazer? Vamos fazer o furinho no solo Com o dedo mesmo, mais ou menos um centímetro E mais ou menos cinco centímetros um do outro Vamos pôr dois dedos aqui Aí vai, faz mais um Vai, faz mais um Vai, faz mais um Então eu vou fazer assim Depois colocar a sementinha E aí tampar com cuidado Eu vou fazer os buraquinhos aqui Daí eu já vou mostrar para vocês Como eu vou plantar Aí pessoal, eu já fiz uns furinhos Eu achei que essa distância de cinco centímetros Ia ficar muito perto Aí eu fiz um pouquinho mais longe Aí está aqui as sementes Agora vamos colocar Uma a cada buraquinho Ela já caiu errada Olha lá, uma 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 Esse ficou fundo, ela caiu uma Uma Fora Eu estou filmando com a mão direita E colocando com a mão esquerda Está dando um pouquinho de trabalho Mas vamos fazer assim Aí pessoal Eu vou parar de filmar E depois vou mostrando Encobrindo a muda Mas já deu para entender Uma Cada buraquinho desse De um centímetro Vamos colocar Uma sementinha Aí pessoal Ficou assim E agora Nós vamos vir aqui E eu vou com a mão mesmo Eu gosto de fazer as coisas com a mão Bem devagarzinho Só para Para tampar aqui Sem ficar muito fundo Porque se ficar muito fundo Pode acontecer de não nascer E eu confesso para vocês Que é a primeira vez Que eu estou plantando beterraba Então Vamos ver como é que vai ser O desenvolvimento aqui Então já fica o convite Para se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Para saber quando tem vídeo novo Para poder acompanhar o desenvolvimento aqui Da nossa beterraba Para saber se deu certo Se nasceu Produziu Quantos dias vai ficar Bom para colher Então isso fica O convite aí E quem já é inscrito Muito obrigado Deus abençoe todos vocês Pelo apoio de sempre E vamos seguir em frente Com o vídeo Que tem vários assuntos ainda Para hoje Nossa beterraba plantada Para você Que quer saber Como plantar beterraba Como plantar alface Como plantar almeirão Como plantar repolho Como plantar cuve Como plantar chicória Como plantar cebolinha Você quer aprender tudo Sobre a produção da horta orgânica Você aprender a produzir em pequeno ou grande espaço A ganhar dinheiro Para sustentar a sua família A proporcionar uma alimentação Para a sua família Uma alimentação saudável Você que tem esse sonho De tirar o seu sustento da horta A sua oportunidade É agora Através do Guia Prático Minha Horta Lucrativa Esse Guia Prático Minha Horta Lucrativa É muito bem avaliado Por quem já fez o curso É um curso online Onde você vai aprender Tudo sobre horta A época certa De plantar cada tipo de hortaliça Os melhores temperos Para você plantar Ideias de lucro rápido Para você iniciar o seu negócio E rapidamente já A começar a ganhar dinheiro Você vai aprender O passo a passo Do prantio O preparo do solo O prantio Como você fazer o manejo A colheita A comercialização Então você vai aprender Tudo sobre horta E tudo sobre as principais Hortaliças Os principais produtos Produzidos na horta O link do Guia Prático Minha Horta Lucrativa Vai ficar aqui Na descrição desse vídeo Então você que tem interesse Vai lá Clica na descrição Vai lá no link Que você vai poder Estar realizando seus sonhos Resolvendo seus problemas Através do Guia Prático Minha Horta Lucrativa Beleza pessoal Então agora Dando continuidade Ao nosso vídeo Vou falar Sobre a cebolinha E depois Sobre a mosca branca E a vaquinha Pessoal Em relação a cebolinha Eu fui atrás De descobrir O porquê Que faz ficar assim Com as pontas Requeimadas E aí Eu descobri Que pode ser Fungo Pode ser Falta de nutriente E pode ser Falta de água Eu acredito Que pode ser Mais provavelmente Aqui no meu caso Falta de nutriente Porque a água É regada cedo De manhã e à tarde Então eu acredito Que falta de água Não seja Provavelmente Falta de nutriente Falta de Fungo Teria que Observar mais Então o que Que a gente vai Fazer aqui É procurar Manter úmido Da maneira Correta Ver a questão Da adubação Fazer uma adubação Nela aqui E também A questão do fungo Caso mantenha úmido Faça a adubação Certinha Corrige o solo E não Ainda continua Desse jeito Aí provavelmente É fungo Como eu falei Eu quero ver Se o técnico Da Emater Vem aqui Prestar Auxílio Para mim Quero coletar Solo Da horta Para fazer Análise de solo Para ver O que pode Estar acontecendo E a ideia Desses vídeos Que eu estou fazendo É interligar Um com o outro Para vocês Ir acompanhando A evolução Porque Por exemplo No outro vídeo Eu falei O que provocava Isso Nesse vídeo Eu trouxe a informação De que pode ser Falta de água Pode ser fungo E pode ser Falta de nutriente A minha ideia É corrigir o problema E depois ir mostrando Para vocês A evolução Passo a passo Muita gente Às vezes Grava o vídeo Já mostra Num vídeo só O controle A solução Não sei o que Mas como Nosso vídeo Aqui A gente trabalha No sítio A gente vive disso Isso é uma Das nossas fontes De renda Então às vezes Não dá tempo De gravar Mostrar tudo De uma vez Então por isso Que eu pego E eu vou mostrar O passo a passo Vai ser Quase um diário Nós estamos Na semana da horta Postar vídeo Toda semana Aqui no canal Sobre horta Mas vai continuar Além Dessa semana Vai continuar Tendo os vídeos Então eu vou mostrar Para vocês A evolução Diagnostiquei o problema Vou mostrar O que eu vou fazer Para resolver Esse problema E depois de resolvido Vou mostrar o resultado Beleza Então agora Vamos para a próxima questão A próxima questão Já está aqui Bendito do brasileirinho Da vaquinha Está aqui na couve E vamos dar uma olhada Mais para cá Na alface Vamos ver Ó Deu para ver Ó Ó a quantia De mosca branca Ó Ó Tá O que que eu descobri Sobre o controle Sobre o controle Da mosca branca Pesquisando na internet Conversando com o agrônomo Aqui da Emater O óleo de nin A gente vai usar O óleo de nin Para controlar ela Porque o óleo de nin Ele é um produto Que se encaixa Na categoria de orgânico E eu não quero Estar usando Tanto produto químico Assim O óleo de nin Ele é propriamente Recomendado Para mosca branca Certo Mas eu estava conversando Com o agrônomo E ele falou Que pode ser Que as pessoas Que trabalham Com orgânico Estão usando O óleo de nin Para todos os tipos De inseto Porque não tem Tanto Produto disponível Para quem faz Agricultura orgânica Então estão usando O óleo de nin Para todos os insetos Que está aparecendo Então a gente vai usar O óleo de nin Para o controle Da mosca branca O controle da vaquinha Que são os principais Problemas que estão Aparecendo aqui E se tiver Outro inseto A gente vai estar Usando também Então aqui entra O caso que eu falei Em relação a cebolinha Eu vou mostrar Passo a passo No outro vídeo Mostrei O problema que estava Que era a vaquinha E a mosca branca Nesse vídeo Estou mostrando Que eu já descobri A possível solução Que seria usar O óleo de nin E eu vou Durante os vídeos Aplicar o óleo de nin E vou falar Se deu resultado Ou não Se sumiu Ou não Beleza Então esse é o nosso Cronograma aqui Dos vídeos Dessa nossa semana Sobre a horta Uma inscrita do canal A Joelma Maria dos Santos Perguntou assim Qual verdura É de sombra Tenho pés De banana Na horta E quero plantar Verduras Para responder A dúvida dela Eu pesquisei E é o seguinte Ter sombra Não é problema O problema É ser escuro demais Não pegar nada De sol Praticamente Todas as hortaliças Precisam De sol De luz do sol Para produzir A gente viu aqui Que a alface Se ela não pegar Nada de sol Ela fica pernuda Então pode ser Que tenha sombra Mas se pegar Um pouco de sol Ali de duas Quatro horas Por dia Conforme a hortaliça Até seis horas De sol por dia Já é o suficiente Então nessa meia sombra Digamos assim O que se pode plantar Pode plantar Alface Couve Rúcula Chicória Espinafre Acelga Agrião Alecrim Almeirão Beterraba Boldo Morango Cebolinha Pimenta Rabanete Tomilho Couve de Bruxelas Então tem bastante opção Né Caso Tenham pelo menos Um pouco de luz Do sol Se for mais escuro Se for bem A sombra Né O que que pode Prantar Com menos sol Pode se plantar Menta Hortelã Coentro Salsa E orégano Orégano Precisa do sol Muda o sabor Mas dá pra plantar Na sombra Então essas são as dicas Né As hortaliças Que pode plantar E o seguinte Nada impede A gente de testar Né Pranta Um pouco Pra experimentar Se acaso Vê que dá certo Pranta de novo Né E aí vai testando E vai vendo Se vai dar resultado Ou não Beleza Obrigado pela dúvida Dona Senhora Senhorita Não sei Joelma Espero que tenha Respondido bem Outra coisa Que eu quero falar Pra vocês O que plantar No mês de fevereiro A gente tá No mês de fevereiro Né Então pode se plantar Agrião Beterraba Que a gente plantou Chicória Manjericão Salsa Repolho Que eu plantei Ali em cima Né Fora da horta Aqui Pode se plantar Também Rabanete Feijão Ervilha Espinafre Couve Alface Que a gente tem Prantado Aqui as folhas A gente planta Mais ou menos O ano inteiro Né E vai vendo Tem época que produz Mais Tem época que produz Menos Né Tem vez que dá certo Tem vez que Não fica tão bonito Mas como a gente Faz feira Né Praticamente O ano inteiro Produzindo E plantando Só o repolho Que na época Do verão Bem forte É difícil De conseguir Produzir Então Essas são As hortaliças Do mês De fevereiro Para você Prantar Aí pessoal Como eu falei Mês de fevereiro Prantar repolho Aqui está o repolho Que a gente Prantou Fora da horta Temos pimenta Aqui o giló Que está Atracado Por praga Lá na frente Tem as berinjelas Então pessoal Esse foi o nosso Segundo vídeo Da nossa semana Sobre horta Para você Que quer aprender A ganhar De 3 a 10 mil Por mês Com horta A montar Sua horta Em pequeno Grande espaço O guia Prático Minha horta Lucrativa É a solução Para os seus problemas Link na descrição Então esse foi O nosso vídeo De hoje Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ok